Dia do Trabalhador Quando eu crescer, quero ser um trabalhador Ter uma profissão que goste Ser futebolista ou doutor Quero ser astronauta, matemático, professor Ou trabalhar no campo e ser um agricultor Quero ser um veterinário, fazer os animais para cuidar Ou ser um cozinheiro e belos refeições para parar Quero ser um soldado e o meu país ser vingueiro Ou ser um atleta e maragonal vingueiro Quero ser presidente, ter uma grande campanha Ou um inspirado músico e compor uma sinfonia Eu posso ser tudo isso, porque os homens em união Defendem os seus direitos, a pátria, a paz, o pão